Embora Enoque seja mencionado como uma figura bíblica tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, seu próprio livro nunca encontrou seu caminho para a Bíblia, e hoje nós chegamos ao fundo do porquê disso. Enoque era uma figura antidiluviana. O grande salvador da humanidade e do mundo animal, Noé, era um bisneto de Enoque. Enoque, por sua vez, é listado como um descendente direto do primeiro homem bíblico, Adão, e além disso, Enoque também é dito ter sido um ancestral de Jesus Cristo. Como se isso não fosse suficiente, Enoque também é acreditado por ser a única pessoa a ter sido elevada à condição de anjo. Isso já soa excitante para você? Então espere e veja que outros 10 fatos emocionantes e simplesmente inexplicáveis do livro de Enoque nós temos guardado para você hoje. Mas primeiro, pedimos que você contribua aqui com o nosso canal, a gente agradece os comentários e também, claro, o seu conteúdo, que com certeza vai agregar muito valor aqui para o canal. A gente sempre recompensa as contribuições aqui, dando um like nos melhores comentários e também fixando o seu comentário, claro, se for o mais criativo e também, se você já for inscrito aqui no nosso canal. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva agora aqui no Mundos Escondidos. A gente agradece aqui a sua participação e agora vamos com o livro de Enoque contando para você todos estes mistérios. A origem de Enoque Enoque é uma pessoa brevemente chamada Hanok, em Gênesis, do Antigo Testamento. Muito provavelmente o seu nome deriva do termo cananeu Hanako, para testemunha ou iniciado. Enoque às vezes também é chamado de Enoque e muito provavelmente é idêntico ao islâmico Idris. Além de algumas menções, que são bastante interessantes, infelizmente não tem muito mais a ser aprendido sobre Enoque na Bíblia. E isso soa um pouco estranho, pois até a Bíblia clássica conhece Enoque como alguém que foi levado por Deus. Você vai descobrir um pouco mais tarde no vídeo sobre o que é esta formulação. A Bíblia até mesmo menciona brevemente o relacionamento direto de Enoque com Jesus. Mas isso é tudo. Na Bíblia das igrejas católica, romana e protestante, Enoque não é mencionado novamente. Somente a comunidade cristã eslava e o judaísmo conhecem um livro com o nome deste profeta excepcional. Como descendente direto de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e como um ancestral de Noé e de Messias, a igreja deveria ter dado mais atenção à figura de Enoque. Como outro livro de Enoque quase completamente preservado foi encontrado nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, há cerca de 100 anos, nós sabemos mais sobre o homem que se tornou um anjo e foi expulso da igreja católica. Um ancestral do Messias Se você traçar a linhagem de Enoque nas histórias da Bíblia, você o encontrará na sexta geração após o progenitor de todos os homens, Adão. Yeshua ben Yosef, o homem que mais tarde ficou conhecido como Jesus de Nazaré, o seguiu na septuagésima sétima ou septuagésima oitava posição na linha descendente direta do profeta Enoque. Jesus de Nazaré se tornou conhecido pela igreja como o único filho de Deus e sempre ascendeu diretamente ao céu. Até hoje o cristianismo argumenta se Jesus era um ser humano normal, que era especialmente amado por Deus, ou se a figura de Jesus Cristo era não humana, mas semelhante a Deus. Qualquer um que conhece a história de Enoque deve inevitavelmente ver Jesus sob uma luz diferente, pois Jesus não era de forma alguma o único profeta caminhando na terra que foi levado diretamente ao céu por Deus. Este privilégio também foi concedido a Enoque. Enoque não é de forma alguma um competidor de Jesus, nem ele diminuiu a reputação e o trabalho de Jesus. Através da história de Enoque, entretanto, torna-se claro que ele foi humano durante sua vida na terra e, mais tarde, foi transformado por Deus em um ser muito especial e um ato único. Pode-se dizer que a enorme proximidade com Deus ocorreu na família de Enoque e de Jesus, mas era precisamente uma visão tão casual da história cristã que a igreja católica primitiva não gostava de forma alguma. Jesus foi estilizado como uma figura sobre-humana e os homens da igreja se viam como os representantes e somente os descendentes espirituais autorizados do Cristo. Jesus era, de acordo com a igreja, um caso individual, e ele deveria permanecer assim. A ascensão de Enoque simplesmente não poderia ter se encaixado no conceito. No livro de Jesus Sirac, que também não encontrou seu caminho para a Bíblia, está escrito sobre Enoque. Enoque agradou ao Senhor e foi levado para ser um exemplo de arrependimento para o mundo. Não há ninguém criado na terra como Enoque. A idade incomum de Enoque No Antigo Testamento, Enoque é nomeado como um dos dez patriarcas no livro de Gênesis. Estes patriarcas são os mais notáveis por sua expectativa de vida incomum. O pai de Enoque, Jared, tinha 162 anos de idade quando ele gerou Enoque e viveu outros 800. Enoque tinha 65 anos de idade quando gerou seu filho, Matusalém. Matusalém viveu até os 900 anos de idade e Noé, de acordo com o Antigo Testamento, também viveu até os 800 anos de idade. Enoque teria caminhado pela terra por mais 300 anos depois de ter sido pai de Matusalém, mas com Deus ao seu lado. Com a idade de 365 anos, Enoque desapareceu. De acordo com os escritos não oficiais, Enoque não morreu, mas foi chamado ao céu enquanto ainda vivo, e este evento é pelo menos tão único no cristianismo quanto a vida e a obra de Jesus Cristo. A Ascensão de Enoque As histórias em torno de Enoque enfatizam às vezes mais, às vezes menos, claramente, que Enoque não experimentou uma morte física, mas foi levado a si mesmo pelo Senhor. Hoje isto é frequentemente usado em anúncios fúnebres ou orações fúnebres para descrever qualquer morte física, mas na Bíblia, esta expressão deve ser entendida de forma bem diferente. Enquanto a lista dos patriarcas de uma idade de morte para cada um enfatiza estas pessoas que morreram, Enoque, que passou da terra em uma idade relativamente jovem, diz que ele foi levado a si mesmo por Deus. Isto está mais claramente expresso em uma passagem do livro Etíope de Enoque, que fazia parte das fascinantes descobertas nas cavernas de Qumran. Na Etíope, está escrito muito claramente, porque Enoque acreditava, Deus o levou para si mesmo, para que ele não tivesse que morrer. De repente, ele não estava mais. As escrituras confirmam que Enoque viveu como agradou a Deus. Enoque superou até mesmo Noé. Noé foi o único homem privado dos planos de Deus para enviar uma inundação destrutiva sobre o homem pecador. Ele construiu a arca sob o comando de Deus. Louvores de justiça são cantados para Noé na Bíblia, mas ele é superado apenas por um. Noé, que em sua vida na Terra superou todos os filhos dos homens em perfeita justiça, exceto Enoque. Portanto, aqui temos novamente uma menção casual, mas importante do profeta que a igreja, por alguma razão, não queria na Bíblia e também no Novo Testamento. Nem as referências à ascensão de Enoque ao céu, nem a sua grandeza em todos os homens recebem qualquer tipo de respeito na igreja católica ou também na igreja protestante. E com isso, existem também poucas informações. Enoque se tornou um anjo A história de Enoque está se tornando cada vez mais fantástica e as perguntas sobre o porquê destas narrativas, não terem encontrado seu caminho para a Bíblia, estão ganhando em urgência. Enoque não foi levado para o céu apenas pelo Senhor. O profeta recebeu uma promoção única na história do cristianismo. Deus transformou Enoque humano no anjo Metatron e o fez contra os protestos de outros anjos, virtualmente o seu secretário direto. No livro de Enoque, Deus defendeu seu novo anjo contra os ataques de outros anjos e dá a Metatron mais e mais privilégios. Metatron é como um anjo de alta patente na mitologia judaica, na mitologia islâmica, bem como na magia islâmica. Na cultura ocidental cristã, no entanto, procura-se em vão por este anjo, pois até então eles não creem nele. Demônios e mulheres humanas O livro de Enoque não é de forma alguma apenas um hino de louvor à extraordinária figura deste homem. Estritamente falando, o livro é considerado a mais antiga escrita apocalíptica do cristianismo. Hoje, nós conhecemos sobretudo o Apocalipse de João, que descreve a ressurreição e a luta da humanidade contra o anticristo. A narrativa de Enoque é dedicada, se você quiser, a uma pré-história do mal. Anjos caídos e escuros decidiram vir à terra e procriar com mulheres humanas. No livro de Enoque, todos os nomes dos anjos das trevas são mencionados. Todos estes e outros tomaram a si mesmos as mulheres do mundo há 1.170 anos e até esta enchente furiosa. Os 20 líderes do grupo das trevas são chamados de guardiões ou egregori, os descendentes dos demônios e mulheres que eram todos gigantes ferozes e trouxeram grandes problemas para a terra. Enoque, profeta da justiça No mundo mergulhado na escuridão, no ódio e no caos, Enoque e sua raça ocuparam uma posição excepcional. No livro de Enoque, o profeta e depois o anjo é chamado de escriba de Deus e o primeiro profeta da justiça. Quando eu tinha terminado, eu tinha escrito 360 livros, relata Enoque em seu livro sobre sua obra no céu. No livro do jubileu, Enoque é honrado com estas palavras. Este é o primeiro dos filhos dos homens nascidos na terra a aprender escrita, ciência e sabedoria e a escrever os sinais dos céus em um livro de acordo com a ordem de seus meses, para que os filhos dos homens possam conhecer as estações de acordo com a ordem de seus vários meses. Em algumas tradições místicas, é afirmado que todos os profetas que pensavam falar com Deus realmente ouviram a voz de Metatron, já que nenhum homem pôde resistir à voz de Deus. Os livros de Enoque Embora Enoque e mais tarde o anjo Metatron ficaram conhecidos como os escribas de Deus, o próprio Enoque muito provavelmente não escreveu nenhum dos livros com seu nome. Os livros de Enoque, conhecidos na região eslava e hebraica, vêm de uma fonte desconhecida. Os livros de Qumran foram muito provavelmente escritos no primeiro século d.C. e, portanto, muito depois da vida de Enoque. No entanto, é lógico que os escribas e apóstolos da época d.C. estavam reproduzindo lendas e histórias antigas. Se os religiosos que em 367 d.C. estabeleceram o cânon da Bíblia, que ainda é hoje válido, simplesmente desconheciam os escritos de Enoque ou, deliberadamente, os baniram. Não podemos dizer com certeza hoje. A única coisa certa é que Enoque merecia mais espaço na história do cristianismo. Ou, como você enxerga isso? Você acha que os representantes da igreja tinham boas razões para ignorar Enoque? Ou você prefere pensar que foi um erro aleatório deles? Deixe-nos saber e compartilhe a sua importante opinião no assunto. Não se esqueça de mencionar aqui que você já é inscrito. E se você der um curtir no vídeo e também nos der uma dica, a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigado por se juntar a nós, assistir o vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo no Mundos Escondidos. Tchau!